Gang Bung Cumprei uma galinha e chuta pra parir Se chuparisse hoje é um caso de Jacinto Eu chuparia um ovo, eu chuparia um pinto Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo de você e dos meninos Eu chuparia um ovo, eu chuparia um pinto Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo de você e de Jacinto Sola Clodovio, a bicha mais bonita do Brasil Oh, bebê! Comprei uma galinha e chuta pra parir Se chuparisse hoje é um caso de Jacinto Comprei uma galinha e chuta pra parir Se chuparisse hoje é um caso de Jacinto Eu chuparia um ovo, eu chuparia um pinto Eu chuparia um ovo, eu chuparia um pinto Eu adoro chupar Vai dar o que falar, vai dar o que falar Chupar um ovo, eu chuparia um ovo, eu chuparia um pinto Eu chuparia um ovo, eu chuparia um piso Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo de você Oh, pop escândalo Rodovilho, você pode arrasar agora o quanto você quiser Sola que eu vou embora, gostoso Tchau